Céu 2008, esse ano os expositores resolveram fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vocês podem ver aqui, é uma área mais reservada para os jornalistas do mundo inteiro que vem aqui cobrir o evento. E as grandes empresas que estão expondo nessa área de celulares, smartphones, resolveram colocar à disposição dos jornalistas os últimos modelos que vão mostrar na feira. Aqui, por exemplo, a gente vê um dos novos modelos de celular da LG, da nova linha Chocolate. O seu teclado deslizante e cada vez com mais funções. A Samsung mostra aqui seu modelo Joke. Esse modelo é muito interessante porque ele lembra um MP3, MP4 e na verdade também serve como celular. Cada vez mais compacto. E tem outras marcas também. Aqui a gente vê o último modelo da BlackBerry. Esse também é muito interessante e mostra para nós pela primeira vez que o smartphone já está com um tamanho quase igual no celular convencional.